É a Dineuza vendendo aqui o amendoinzinho dela, o água gelada, que eu gosto muito de comprar coco gelado. Eu não sabia, Dineuza, que você também tinha amendoim agora. Tudo bom, minha querida Dineuza? Como é que vai? Bom dia! Bom dia, tudo bom! Você dá pra sustentar? Você tem filhos primeiro, Dineuza? Dois. Dois filhos. Mora onde você? No Jardim Brasil, ali na conhecida barriquinha. Dois filhos. Aí você sustenta eles com essa venda do seu água de coco, com o seu amendoim, né? Sim. Dá pra tirar quanto, assim, mais ou menos, em média, Dineuza? Nos últimos dias tá um pouco difícil, porque tá tudo caro, o amendoim não tá dando muito lucro, mas dá pra levar, né? Dá pra pagar a roupa deles, a comida em casa, dá pra fazer a feira? Sim. E aí você vem aqui fazer sua venda, você vende o quê aqui? O amendoim, não é? E água de coco? Sim. É, amendoim e água de coco. Você é da igreja, né, Dineuza? Você me contou que você se apega muito a Deus também, né? Com certeza. Meu Deus acima de tudo. Sem Ele eu nada sou. Por quê, Dineuza? Você fala, meu Deus acima de tudo, sem Ele eu nada sou. O pessoal tá aí em casa e fica dizendo, por quê, Marcos? Ela fala isso? E aí, Dineuza? Qual a resposta que você dá pra aquele que tá assistindo? Porque sem Deus eu não sou nada, não tenho nada. E é com a permissão de Deus que eu tô aqui. É o meu Deus que manda os meus clientes. É Ele que me sustenta de todas as formas. Ele tem sustentado você aqui, tem mantido você? Sim, com certeza. É verdade que você ainda dizima na igreja? Com certeza. Você ainda paga o dizimo? Mas vem a casa, vai ficar sem dinheiro, não, Dineuza? Não, porque o meu Deus multiplica. Não, peraí, peraí. Eu não tô entendendo que negócio é esse. Quer dizer, você tá com dificuldade aqui, aperta. O dinheirinho ainda você dá um dizimo e não vai ficar sem dinheiro depois? Não fica, não, porque o meu Deus multiplica. E o dizimo é dele, né? Não é meu. A décima parte é de Deus. É bíblico. Ah, tá. É bom, hein? Dineuza tá falando umas coisas boas aqui. Agora, Dineuza, pra eu fechar aqui com você, onde é que você fica aqui? Pra o pessoal saber, pra comprar seu amendoim, que é de qualidade, tomar a sua água de coco, que você coloca aqui com muito higiênico, muito amor. Onde é que você fica aqui, Dineuza? Praça Padre Mateus, em frente à farmácia do povo, estacionamento Lua Cheia e loja Santo Antônio. E o povo vem aqui te ajudar? Sim, com certeza. Dineuza, que Deus te abençoe. Você é de que igreja, Dineuza? É igreja apostólica Casa do Oleiro. Casa do Oleiro. Você vê que ela tá de máscara, ela sempre aqui, ela manipula os alimentos de máscara, tem um cuidado, um engenho, eu gosto muito. Aliás, eu sempre compro, eu tomo minha água de coco aqui com você, né? Sim, você também é meu cliente. Ah, eu sou seu cliente? Sim, com certeza. Você tem coragem de avisar pra todo mundo que eu sou seu cliente, Dineuza? Sim, com certeza. Porque você é meu cliente e tá sempre me ajudando. Dineuza, dá um abraço aqui, minha querida. Dineuza, muito querida por mim, gente. Eu fiz essas perguntas todas pra ela pra mostrar. Que existe um Deus maior do que tudo isso aqui. Mora que todos nós. Que faz a diferença. E pode fazer na sua vida também. Ele sustenta a Dineuza e a família dela. Mesmo com dificuldade, ela disse uma coisa que é importante ressaltar aqui. Ele multiplica o valor, o dinheiro. Ele multiplica tudo que a Dineuza dá pra ele. Ele triplica na vida dela. Tudo de bom pra você, Dineuza. Muito obrigado, viu? Obrigada a você. Deus abençoe você. Qual é o nome da moça? Da moça? Você chamou moça, foi? Dona Vera é moça? Pode dizer que é moça que ela gostou, viu? Obrigada, dona Vera. Boa tarde pra senhora. Olha só, dona Vera é que chama-se eu. Pode chamar de Verinha, que ela gosta. Obrigada, dona Verinha. Boa tarde. Essa foi a Dineuza. Pequenininha de um coração grandioso. Mulher de Deus. Pra você aqui na Praça Padre Matheus. Amém.